Bom, vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência com o pré-processador durante esse tempo todo. Queria fazer uma pesquisinha rápida aqui. Quem aqui é designer? Legal, dois. O designer ali, essa camisa é laranja, mano. Combinou mesmo. Quem aqui é desenvolvedor front-end? Beleza. Suponho que se não temos designers e os que levantaram a mão são front-end, os outros são back-end, é isso? Yes! Beleza. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre coisas que a gente enfrenta usando pré-processadores. Acho que, quantos de vocês já trabalharam com pré-processador aqui? Acho que quase todo mundo. Quem nunca usou? Pode levantar a mão. Boa. Beleza, pode falar, gente. Só para a gente ter uma... Sempre eu pergunto, porque, tipo, às vezes você faz uma palestra pensando num tipo de skill, e aí você tem que abordar todos esses pontos. Às vezes tem gente que não conhece, gente que conhece. Legal. Boa. Bom, meu nome é Eduardo. Esse é o meu Twitter, o meu blog aqui, depois vocês quiserem ver lá. Tipo, falo umas baboseiras por lá. Bom, trabalho no Medicina. Alguém conhece o Medicina aqui? Ah, legal. Bastante gente. Quatro pessoas. O Medicina é uma startup que trabalha com soluções de comunicação. Então, a gente cuida de comunicação interna de hospital, de consultórios de médicos, pacientes. Fluxo de alta, óbito também. Muito triste. Às vezes aparece lá, fluxo de óbito, startou, sabe? Aí o fluxo é, tipo, vai no hospital, vai no quarto, a enfermeira vai lá, aí o médico vai lá. Então, tem todo um fluxo de óbito, sabe? É muito mórbido, cara. Mas, assim, a gente controla tudo isso para melhorar a performance do hospital e atender os chamados dentro do hospital. Então, a gente está lançando agora um app de pacientes também, que vai possibilitar a comunicação entre médico e paciente. Seria uma pós-consulta, porque consulta online no Brasil não é permitido. por lei, CFM, enfim. É, então. A gente já recebeu alguns comunicados deles lá. Então, isso é consulta? Não, não é consulta. Calma, calma, gente. Enfim. Bom, vamos lá ao que interessa. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro antes de começar qualquer coisa, essa palestra não é apologia de uso ou não de pré-processador. E, tipo, não é a opinião única aqui. É só algumas coisas que, tipo, eu notei durante o meu grande período de experiência com o pré-processador. Trabalhar com vários tipos de projetos, usando LES, SAS, enfim. Então, é só um disclaimer para a gente começar aqui. Só para passar uma média aqui com o pré-processador. Cara, eles são legais, são bacanas. O que eles fazem? Tem variáveis, tem mix-ins, que são funções que você pode reaproveitar dentro do seu CSS. Tem operações, você pode fazer operações matemáticas dentro do CSS. Tem nested properties, tem functions e tem expressões. Essas são as vantagens mais básicas de um pré-processador. Só para quem não conhece, ter uma ideia de como funciona. Todas essas coisas aqui, ainda nós não temos no CSS comum. Então, isso não existe ainda no CSS. Então, o pré-processador, ele disponibiliza isso através de uma... Tipo, uma pré-linguagem aí do CSS. Você faz uma linguagenzinha bonitinha, tem o pré-processador, ele faz o parser e joga para CSS isso. Bom, a maioria aqui já usa pré-processador, né? Então, tipo, dois ou três que ainda não usam, mas a maioria já usa praticamente em todos os projetos. Os mais conhecidos, né? Tipo, o Sass. Quem trabalha com o Sass aqui? Hoje está trabalhando em um projeto que tem Sass. Legal. Boa. Less. Legal, cara. Três pessoas. Bacana. Geralmente, ninguém levanta o mal, sabe? Tipo, Stylus. Ó, esse cara está na crise da onda, hein, mano? Empresas. Então, assim, esses são os três mais conhecidos. Tem vários, e aí, enfim. Dentro dessa gama de pré-processadores, existem os frameworks. Então, você pode usar, por exemplo, um Bourbon, que são helpers e coisas, mixins prontos para você usar dentro do seu pré-processador. Então, você pode colocar lá um include opacity e ele vai gerar todas as properties que funcionam em vários browsers. Pré-conceito de você colocar, por exemplo, linear gradient, você não precisa ficar se fudendo lá, escrevendo todas aquelas sintaxes do CSS que é chato para escrever. Tem algumas facilidades com esses caras. O Compass é um pouquinho mais antigo, né? Para o Less tem o JIT, o Less Elements, o Less Hatch e o Clear Less. Na verdade, eu dei uma pesquisada, assim, tipo, eu nunca usei Less assim tão profundamente, né? Tipo, mas... Eu falei, deixa eu ver frameworks de Less aqui. Aí, pum, Google, top 4. Aí eu coloquei aqui, tá? Não conheço muito esses caras aqui, não. Mas, enfim, são frameworks. E, no fundo, quando a gente começa a usar, a gente começa... Você não sai mais disso, né? Tipo, você instala o pré-processador, usa num projeto, cara, a primeira coisa que você faz é... Deixa eu instalar um pré-processador aqui que, pô, não consigo, não consigo viver mais sem. É mais ou menos esse sentimento que você tem, né? Peguei uns tweets aqui, também, de uma galera falando, Nossa, cara, não aguento... Tipo, depois que eu comecei a mexer com o SaaS, ou com o pré-processador, eu não consigo mais sair, enfim, pá, tal. Tem uns exemplos aqui de códigos. Bem explícitos aqui, que a pessoa está muito feliz, ela dá um print do código, né? O desenvolvedor é assim, pô, cara, que coisa maluca, que da hora que eu fiz. Põe um print e põe num tweet. Da hora, legal. Enfim. Mas, e aí? Tá. O tema da palestra, o que não te contaram sobre pré-processadores, né? Bom, quando a gente começa a trabalhar com pré-processador, as primeiras coisas que a gente encontra de dificuldade é o tooling, né? O que é isso, o tooling? Para você instalar um pré-processador, você tem vários passos, né? Você precisa fazer várias coisas para que o pré-processador funcione no seu projeto. Por exemplo, o LES. Vamos lá. Você entra no site do LES, a primeira coisa que eles falam, tipo, cara, só fazer isso aqui, ó. NPM install, menos G, LES. Perfeito, né? Lindo, maravilhoso. Yes! Comecei a instalar. Mas aí, cara, você não tem, às vezes, Node na máquina, né? Tipo, primeira coisa. Você não tem Node na máquina, então você não tem NPM. Então, depois, aqui um exemplo também de como você compila um LES, né? Você chama via terminal, LES, styles.LES, ele joga um output ali para você e o CSS compilado. Beleza, né? Rapidão, perfeito. Mas se eu não tenho Node, aí no Mac, o que eu tenho que fazer? Vou lá, dou um CUR, executo um script de Ruby, no Homebrew aqui, ele instala para mim e eu sou feliz. Beleza. Esse exemplo aqui, na verdade, eu estou mostrando como você instalar o Brio, que é um gerenciador de pacotes de bibliotecas do OSX. Para instalar o Node, porque senão você tem que fazer uma magia negra para instalar o Node, se não for pelo Brio. Você tem que, mano, é um negócio meio de outro mundo. Depois o Brio instala o Node, beleza, está instalado. Aí sim você dá o NPM install, menos G, LES. No Linux, você pode dar um apt-get install ali, enfim, e está todo mundo feliz. Esses são os meios mais fáceis de você instalar o Node, mais simples. Beleza. E o Sass? O Sass, você precisa instalar uma Jam, e aí você pega o Sass, chama no terminal, sassstyle.scsss, e ele já joga para você um output aí. Mas você precisa instalar via Jam, instalar o Sass, certo? E para você ter um gerenciador de... Para você ter isso aqui funcionando, você precisa do Ruby, óbvio. Mas como no Mac já vem, então beleza. Todo mundo feliz, é mais fácil instalar o Sass. Eu passei, acho que para trás, muito rápido aqui. Bom, o que isso significa para alguém que nunca mexeu com um pré-processador na vida, cara? Tipo, mexer com um terminal. É o que acontece, às vezes a gente entra em equipes que, tipo, a pessoa não tem contato com o terminal, né? Tipo, vou ter que instalar, executar comandos num terminal. Mano, nossa, eu sou um new, cara. Tipo, eu sou um engenheiro lá, velho, tipo, de Matrix, saca? Tipo, mas beleza, né? Eu sou dev, de boa, tranquilo, simples, trivial, né? Mas e, tipo, quando você trabalha em algumas equipes que tem designers juntos, né? Aqui, por exemplo, tem três ou quatro. E aí, e os outros do time, né? Como que fica isso, né? Não é tão simples. E aí é uma discussão que a gente tem, às vezes, lá, porque, tipo, a gente contratou uma ilustradora para fazer algumas coisas para o blog nosso, para a app. E aí, outro dia, eu vi um dev do lado dela. Não, vem aqui, no terminal. Vamos lá. Git. Commit. Aí eu falei, cara, o que você está fazendo? Não, estou falando para comitar aqui uma ilustra que ela fez. Velho, como assim, cara? Ela nunca viu o terminal na vida. Você vai ensinar ela a comitar no terminal, cara? Aí, tipo, é essa discussão que a gente tem, às vezes, sabe? Por que ela está precisando aprender isso, cara? Não tem por que ela ver isso. Enfim. Bom, e aí, para facilitar isso, a gente tem interfaces, né? Tipo, que você pode colocar o seu SaaS lá e ele compilar. São interfaces visuais, né? Que você bota o teu SaaS lá e ele compila para você. Essas são algumas ferramentas que você pode fazer isso. Você baixa um pacote lá, baixa um software que faz isso para você sem ter que fazer isso via terminal, tá? Cara, parece estúpido isso que eu estou falando aqui, né? Porque, tipo, todo mundo aqui é dev quase, né? Tipo, mano, mas é trivial isso. Mas não é, cara, para algumas pessoas que estão no seu time. Não é, às vezes. Então, é um dos pontos. Inclusive, essa mesma menina que está trabalhando com a gente, ela, tipo, começou a brincar com animação. Ela falou, pô, eu quero fazer umas animações aqui na app e tal. Aí, de novo, o mesmo dev do lado dela, tipo, peraí, vamos abrir o SaaS aqui, vamos começar a colocar transition aqui. Vamos fazer uma animaçãozinha bonita aqui. E ela, assim, ó, clicando, tipo, sabe? Perdida, cara, entendeu? Então, assim, não é trivial para todo mundo, sabe? Tipo, esse é um dos problemas que a gente tem na hora de dar um setup de um pré-processador. Bom, outro problema que a gente encontra, que eu acho que esse é um ponto mais para a gente que é dev, que é o CSS Output. Tá, beleza. Quando você usa um pré-processador, geralmente você olha o seu CSS compilado? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Eu não olho o cara, às vezes. Tipo, você, funcionou, beleza, tá bonitão lá, show. Produção, gente. Pode fazer deploy aí, que tá lindo, né? Só que a gente, às vezes, não presta atenção em algumas coisas que a gente gera através das facilidades que o pré-processador tem. Tem um exemplo, tipo, meio besta aqui, simples, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma class box, com duas properties aqui, e dentro da class box eu tenho um heading aqui, certo? E aí, eu percebi que o box 2, não sei aonde, algum componente chamado box 2, ele também tem as mesmas características, só tem um padding a mais aqui, e que, pô, que custa, né? Eu vou dar uma estendida aqui, certo? Não vai fazer mal pra ninguém, né? Vou dar um extend, que o extend faz o quê? Ele pega as propriedades do box, e coloca aqui dentro pra mim, disponibiliza dentro do box 2, certo? Beleza, lindo. Só que, qual que é o problema? Quando eu trabalho com elementos, class, classes, aqui que tem nested properties, eu também estou herdando elas para as classes que eu estendi, entendeu? Então, o box e o box 2 acabam criando o box heading e o box 2 heading, tá? Sendo que, às vezes, eu não precisava disso, entendeu? Eu não precisava, às vezes, ter gerado um heading dentro do box 2, sabe? Então, você joga, às vezes, algumas responsabilidades pro pré-processador que você poderia colocar no markup. De repente, você podia colocar uma class box, e box 2 numa class de HTML, e você usaria o heading já por tabela, porque ele já está dentro de box, né? Mas aí você acaba gerando um box 2 heading aí à toa, de graça. Foi por tabela, né? E aí o seu output começa a aumentar, começa a aumentar e você nem percebe. Esse é um dos problemas que, tipo, a gente ignora na hora de codar e quando a gente começa a trabalhar com pré-processador. Aí tem um cara, tipo, que nas comunidades de JavaScript, a gente sempre tem uma galera que sempre está ativa, assim, respondendo, né? E aí um deles é o Vitor Brito, não sei quem conhece, mas ele colocou exatamente essa frase, entender as diferenças desses caras aqui, placeholder, mixing, extend, é fundamental. e saber como utilizar também, né? Então, às vezes, coisas assim facilitam, mas, tipo, se você não souber usar, elas também podem tornar um caos o teu projeto, saca? E aí você começa a usar coisas, assim, do tipo, mix-ins para fazer um border radius, mix-ins para fazer, tipo, round corners, sei lá. Ah, esse cara aqui, ele faz uma bordinha na direita e lá embaixo com nove pixels. Sei lá. E aí ele gera um código para você. E aí o linear gradiente aqui também, ele faz um puta de um, nossa, cara, um arco-íris louco, sabe? Então, e aí você nem tem controle mais do que está acontecendo aqui, sabe? Tipo, se você não conhece esses caras, você acaba, tipo, ignorando o output desses caras, sabe? Tipo, por padrão, assim. Então, uma das coisas que a gente tem que sempre prestar atenção é, pô, dar uma conferida ali, sabe? Tipo, nos seus elementos ali no inspector, né? Hoje a gente tem o Chrome, por exemplo, tem um baita de um inspector ali, né? Você pode, tipo, ver quais as propriedades que foram setadas, tipos de classes, enfim. Não custa você dar uma olhada depois da classe que você gerou, né? Outro problema é isso, né? Tipo, quando você começa a usar o Nesta de Properties, né? Esse problema que veio do JavaScript, engraçado, né? Tipo, aquela coisa bonita, aquela barriga, né? De chaves, assim, lindas. O Stylo já não tem chave, mas fica... O Stylo também deve ficar aquela escada bonita, assim, né? Se você não tomar cuidado, né? Esse é outro ponto também. Gente, de você usar muito o Nesta de Properties. Se você está usando muito o Nesta de Properties, cara, tem alguma coisa errada na sua arquitetura. Você precisa rever urgentemente a sua arquitetura. E, tipo, esse é um print do nosso projeto lá, que a gente está revendo muitas coisas de arquitetura de CSS. Então, tipo, a gente quer evitar isso, sabe? Tipo, essa barriga bonita, maravilhosa. E outro problema também que a gente tem, assim, na hora de usar alguns frameworks, é não saber como eles funcionam mesmo, né? Nas versões mais antigas do Compass, se você fizesse isso aqui, por tabela você trazia reset, trazia uma cacetada de coisas, sabe? Tipo, do Compass, que você, às vezes, nem sabia que vinham. A gente tem um projeto antigo lá no Medicina, que, tipo, está usando uma versão, sei lá, 08 do Compass. Tipo, ninguém, sei lá, se deu o trabalho de atualizar ainda, porque é um projeto que está morrendo. Mas tem esse caso, tem um import Compass lá, que está trazendo um reset, e a gente importa um reset também, saca? Tipo, tem dois resets no projeto, porque ninguém viu que o import Compass importava o reset, tipo, naquela versão da Jane, saca? Então, assim, esse é um perigo também, de não saber usar alguns frameworks de forma correta. Ah, e outra, às vezes a gente importa um baita de um framework para usar include opacity, sabe? Tipo, só para fazer um fix de opacity para browser. Então, tipo, será que vale a pena mesmo importar esse cara, né? Enfim, é uma... Esse é um ponto importante, sabe? Sempre abrir o olho para o output, cara. Sempre dar uma olhada, sempre dar uma conferida. Usa algumas coisas de métrica, sabe? CSS status lá, qualquer coisa. Faz um... Aplica uma ferramenta para ver se a especificidade do seu CSS está crescendo, se, sei lá, você está usando muita propriedade, de cor diferente. Tem várias ferramentas que te ajudam a analisar o output, mesmo usando o pré-processador, tá? Bom, outro ponto que é polêmico é o lance de abstração excessiva, né? E aí, tipo, um ponto que... Até o brother do Stylus vai ficar bravo comigo. Mas, assim... Esse tipo de coisa, de repente, para quem está entrando num projeto, não é legal, sabe, enxergar. Por exemplo, ver uma class, um elemento, e, tipo, totalmente diferente do que ele está acostumado, né? Tipo, é uma coisa muito disruptiva para a pessoa que sempre mexeu com o CSS, né? Esse tipo de sintaxe no Stylus é permitido bem como você usar o dois pontos e o vírgula. Embora a galera que usa, geralmente curte mais isso, né? Usar, assim, né? Pelo menos quem conversa acha melhor, assim... É tipo a questão do Jade, né? Alguém já usou o Jade aqui? Olha lá, é o mesmo cara, tá vendo? Olha aí. Encontramos um... Um padrão aí. Tipo, é o mesmo caso, né? Tipo, é um negócio que, tipo, de repente, para quem está entrando, ou sei lá, nunca viu aquilo, não pode estranhar, né? E aí, quem trabalha com o Ruby também, entra naquelas funções do Rennel, né? Tipo, de ter aquela sintaxe do livro também, né? Tipo, enfim. E aí, o próprio Sassner tinha essa sintaxe, né? De não ter, por exemplo, as chaves, né? Então, já era um negócio, assim, tipo, logo depois que, tipo, um tempo depois que saiu o Less, né? Logo depois que saiu a sintaxe do Sassner, ou as chaves, para, tipo, sei lá, galera, tem essa opção aqui também, tá? Então, vamos... A gente não é tão chifta assim, vamos aplicar essa... esse tipo de sintaxe. Bom, outro padrão, assim, ruim que a gente encontra em projetos, assim, para processadores, principalmente projetos grandes, é o tempo de compilação, né? De assets, enfim, mas principalmente de CSS. Quando você começa, tipo, a ter muita dependência de partials, de carinhas, de mix-ins, de clubs ali, o seu tempo de compilação sobe demais, tá? Isso parece trivial, mas, por exemplo, na medicina, a gente tem uma botinha de deploy, e aí, quando a gente vai analisar, tipo, a compilação de CSS lá, tipo, ela toma 3, 4 minutos, sabe? E, tipo, pô, por que que tá demorando tudo isso, sabe? Porque, tipo, só de CSS, 3 minutos compilando? Então, assim, de novo, entra no ponto da arquitetura, né? Tipo, tem alguma coisa rara na arquitetura aqui, e a gente precisa olhar com mais carinho, né? E é importante a gente sempre analisar isso, né? Como a gente usa uma stack de Rails lá, então, a gente sempre faz um pre-compile pra ver como tá, tipo, isso aumentou muito o tempo, só pra fazer uma análise mais pontual ali na hora de discordar, né? Então, você dá um pique-asset, asset-pre-compile, e vê o tempo ali de execução, o scriptzinho que a gente fez lá. Tipo, aqui tá demorando 3 minutos, sabe? Tipo, esse é um dos motivos que a gente falou também, que fala, pô, vamos ver se tá errado no nosso nosso CSS mesmo, sabe? É... E aí, outro ponto que, a gente trabalha com um aplicativo híbrido lá, então, a gente tem um CSS, um JavaScript, um HTML, normal, se fosse um projeto de um app, um web mesmo, com um código por trás ali, né? É... E aí, a gente lá versiona, isso foi uma... uma estratégia inicial que foi decidida assim, versiona o CSS compilado também. Pô, mas... Por que você faz isso, cara? Não é? A gente faz isso porque o CSS compilado, é... a gente resolve um problema de, na hora de gerar um build pra fazer o deploy desses aplicativos, esse cara já tá compilado. E nem sempre, o desenvolvedor mexe em CSS. Então, às vezes, o seu compilante não tem CSS, às vezes, só tem JavaScript. E se você não compilou o seu CSS, ele tá no Git e ignora ali, pode ter o risco de você subir CSS antigo pra produção, sabe? Então, a gente versiona por esse motivo. mas foi uma decisão, assim, tomada, assim, uma análise mais profunda. Daria pra gente fazer outras coisas no nosso processo de build da aplicação, compilar o CSS. Ok. Mas, de novo, é uma decisão que você precisa prestar atenção, sabe? Tipo, se você quer versionar, você precisa sempre compilar esse código quando eu me alterar o CSS. por outro ponto, que acontece muito, não sei com vocês, mas, geralmente, eu vou lá no Chrome, então, altero uma propriedade, funcionou, né? Legal, bonito, perfeito, né? E aí, o cara esquece uma propriedade que ele alterou ali no inspector, de colocar dentro do processador, né, cara? Tão óbvio, né? Mas acontece, cara, você tá ali mexendo, sei lá, mexendo uma borda, um pixel a mais, o designer tá do lado, assim ó, tipo, tá, pra esquerda, pra direita, você tá alterando ali, não esquece de copiar aquilo que você fez no, 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 no Spectrum, tipo, pô, então assim, esse é um ponto importante de se observar, e se você não compila, de novo, você precisa ter uma, uma rotina de build, é, pra que sempre que você for fazer um deploy, pra produção, ou, sei lá, no stage, você compile esse, esse, é, Saz, né, o Saz, novamente, tá? É, uma das coisas que, assim, a gente percebe, quando começa a usar, é, o que faz, vai resolver todos os nossos problemas, de arquitetura do CSS, né? Você, pô, vamos aplicar o Saz aqui, vai resolver nosso problema de, de arquitetura, a gente não vai ter, a gente vai ter, tipo, é, nenhum problema a mais de, é, repetição de, é, cara, vai ficar muito perfeito agora, agora o Saz vai resolver, o Saz vai resolver, o Saz vai resolver, o Saz vai resolver. E, e a gente esquece que, na verdade, não, cara, tipo, esses caras, na verdade, são problemas do CSS ainda, sabe, tipo, que o pressionador não vem pra resolver, ele vem pra te ajudar a resolver, mas ele não resolve em si, né, um code standard, um style guide, sim, resolve, né, uma arquitetura de CSS, sim, resolve, né, e não um pré-processingador em si, tipo, eu já vi muito isso, tipo, com alguns alunos, pô, o Pico Saz lá, cara, pô, o Pico Saz lá que vai resolver, cara, tipo, nem sempre, sabe, nem sempre, quase muito na verdade. E aí, até tem um artigo legal, que o site, a list of art, é, foi uma mulher que fez esse artigo, falando sobre a Felicity Ivers, acho que não é, um manifesto que ela criou, tipo, pra empresa dela lá, pra que, tipo, ela siga alguns, 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 é, guides antes, antes de começar a codar CSS, e um deles é, por exemplo, o WordPress, o WordPress, sabe, tipo, sempre dá uma conferida no seu WordPress, cara, por mais que pareça, é, extra isso, e, tipo, ah, não, mas, eu sei o que tá gerando aqui, mas, cara, dá uma olhada, confere, dá uma olhada no espectro ali, vê se tá tudo certo. É, esse outro ponto que ela cita aqui, é, o lance de, você prestar atenção, de repente, na portabilidade do seu, para o processador pro, pro CSS, vanilla mesmo, sabe, de repente, amanhã, o CSS4 vem com variáveis, aí, pô, é fácil, eu pegar o meu, pré-processador, se eu tô usando, porque variáveis é útil pro meu projeto, de repente, é uma das coisas que eu mais uso, quando vier o CSS4 com variáveis, será que vale a pena manter o pré-processador, né, então, por isso que o nosso código, de repente, precisaria estar mais próximo da sintaxe do CSS, puro mesmo, né, esse é um ponto que, assim, é discutível, mas, assim, é interessante você pensar, understanding over gravity, né, tipo, pô, quando você estiver fazendo, não pense em terminar teu job rápido, assim, e, tipo, pense que alguém pode utilizar essa class que você criou, sabe, e, tipo, o cuidado com o código, assim, é um, o CSS, é fundamental, por conta disso, você pensar, de repente, que isso pode ser útil em outra parte do seu sistema, sabe, tipo, então, e também que algum outro dev vai ler o seu código, né, se o cara coloca lá, button x1, n2, que é isso, entendeu, para que serve o button x1, n2, entendeu, então, regrinhas de convivência, assim, tipo, entre uma equipe, faz mais todo sentido, conservation over repetition, tipo, evitar de, repetir coisas que, tipo, já está disponível no seu, no seu código, de repente, você pode só, sei lá, estender, ou criar uma class, mais específica para aquilo, ao invés de criar uma coisa a mais, tipo, repetida, faz sentido. Function over representation, é um ponto que ela debatou bastante no artigo dela, que é, tipo, você pensar, na hora que está criando as classes, na funcionalidade que aquela classe, aquela classe representa, e não na parte visual dela, sabe, aquela coisa que você colocar button red, ou button green, sabe, de repente, é, button red, não é um negócio tão, não é funcional, sabe, tipo, do que um button, button war, sabe, então, é um ponto que ela levanta também, são pontos, assim, polêmicos, que ela aplicou dentro da equipe dela, mas, de novo, tipo, são coisas que fazem a gente pensar, na nossa organização de CSS, e, esse último ponto, é, tipo, cara, parece, ela colocou isso, porque, um, havia um problema muito grande na equipe dela, que a galera, mexia em output, no CSS gerado, no preprocessador, saca, então, ela falou, pô, pelo amor de Deus, né, não mexe, em CSS, para processar, tem o amor, de Deus, né, esse é um ponto, se você está usando o preprocessador, deixa o seu output, no .css, tá, nem abra no seu editor, sabe, cria uma regra lá no seu celular, para não caber, aquela, arquivos daquela pasta, sabe, tipo, não mexa, não mexa, só, olhe, olhe o que está sendo gerado, mas não mexa, por favor, por favor, por isso acontece muito, tá, então, por isso que ela colocou esse ponto aqui, além disso, eu vou fazer um javazinho aí, além disso, o que a gente está falando aqui, nada mais é do que a arquitetura, Cátia, arquitetura de CSS, organização de código, você, você, realmente, pensar na estrutura, né, então, um dos cursos do, do Outcode, com o Xilota, trabalha bem esse aspecto de arquitetura, vale a pena, você que está, tipo, começando com isso, querendo aprender mais uma vez, dar uma olhada nesse, nesse curso, tipo, altas dicas aí, é, bom, nossa, tipo, op-ed aqui, estou falando muito rápido, mano, o que é que o Sandra é legal, cara, você não falou no começo, tipo, né, para de usar, então, agora, voltar para o CSS, lógico que não, obviamente que não, é, de novo, a maioria dos problemas que a gente falou aqui, basicamente quase todos, são problemas que a gente já tinha no CSS, né, é, a gente só transferiu, a gente só potencializou no pré-concissador, na verdade, então, abuso de Nessas, de Broperts, quem nunca viu, tipo, o tamanho do CSS puro, aquelas classes, uma na frente da outra, lindas, sei lá, até cair a linha de baixo, assim, de tanta classe, tipo, mano, aí a gente começou a colocar um embaixo do outro, e achou, pô, agora está bonito, né, agora melhorou, agora melhorou, pelo menos está mais bonitinho de viver, tipo, não, oi? oi? Isso, porque, vem uma escadinha, né, não fica a chave na frente, né, cara, sentindo, isso, e comercial, fica legal, olha aí, olha a dica do nosso vídeo aqui, não é comercial, mas, assim, então, o pré-possessador só potencializa o seu código ou o escrito, sabe, tipo, então, não é a culpa do pré-possessador, é a sua arquitetura mesmo, então, tipo, coloquei só um vórniz aqui pra gente prestar atenção, que é, tipo, cara, define com a sua equipe alguma zérea de convivência, sabe, tipo, às vezes o que acontece, já trabalhei em equipes que, sei lá, definia o nome de button, traça alguma coisa, aí vinha o brother lá, e criava um btn, só de, sabe, sacanagem, sabe, tipo, não, cara, btn é mais abreviado, tipo, tipo, ele vai cronizar dois bytes ali, e aí, fica mais fácil, não, mas, o button fica mais declarativo, cara, vamos decidir junto aqui, pera aí, pera um pouquinho, então, tipo, regra de convivência, sabe, acho que não só para o CSS isso, né, tipo, para tudo, a gente que é desenvolvedor, precisa ter essas regra de transmissão, entre a gente, né, escuta padrões de código, isso é interessante, a gente está vivendo justamente esse momento lá dentro de cima, que é tentar aplicar o style guide, até o pessoal de design também acompanhar isso, sabe, e tipo, cara, não é fácil, sabe, não é, tipo, todo mundo tem uma ideia diferente de como a organização do código é melhor, sabe, ah, não, smack é melhor, btn é melhor, xpto é melhor, e às vezes, tipo, uma discussão que você tem entre a sua equipe ali, sei lá, duas paradas de conversa que você tem, você acha um padrão bacana para vocês, sabe, tipo, então, esse é um ponto importante. você tem a cultura também de desenvolvimento, né, tipo, a hora que você cria um módulo, uma class legal ali, que dá para todo mundo reutilizar, nada mais justo para você falar, galera, cria uma class aqui, vocês podem usar o botão, usa essa class aqui, beleza, btn, parece bom, mas às vezes, tipo, o cara não sabe que tem uma class btn dentro do código, não sei lá porquê, mas pode ser, você cria uma forma de listar componentes, ou listar, sei lá, ah, agora tem parágrafos, eu fico com, sei lá, o fim de cada parágrafo com um bloquinho preto, sabe, então, sei lá, avisa a galera antes de subir isso para o repositório, sabe, tipo, cara, de novo, não é curto para um processador, nem na ferramenta, sabe, às vezes, é você que não está entendendo como usar essa parágrafo direito, então, tipo, não seja cheater, sabe, tipo, falar que, pô, laser é uma bosta, size é uma bosta, style é uma bosta, tipo, tipo, toma cuidado às vezes com esse tipo de abordagem, sei lá, o cara não tem a sua abordagem, mas, o importante é que vocês se adivinem, que cheguem a um tipo de ferramenta que todo mundo gosta de usar, e que faça sentido para o projeto, bom, é isso que eu vou falar, obrigado, pessoal.